Salve, salve devoto, tamo junto, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Banco EFI, eficiência, qualidade, tecnologia, tudo isso à sua disposição, baixe gratuitamente o aplicativo agora, meu querido amigo, não cobramos taxa na emissão de boleto e o Open Finance é um dos mais modernos do Brasil, Banco EFI, e se o galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, nós parcelamos aí para você de até 12 vezes e entregamos em todo o Brasil, então não percam uma grande oportunidade como essa de ter aí a sua cadeira da Arena MRV e garantir sua vida em todos os jogos do galão, agora eu tenho uma novidade que não é boa não, é simplesmente maravilhosa, é da SpatBat, só os senhores, a SpatBat está com uma promoção incrível, incrível mesmo, ó, utilizando a aba promoções na SpatBat em qualquer depósito feito até domingo, o bônus é dobrado, mas tem que utilizar a aba promoções, vai estar lá escrito assim, ó, galo, clicou lá no ícone galo, faz o depósito e o bônus é dobrado, lembrando aos senhores que é limitado até mil reais de dobra, ou seja, se você depositar 100, você leva mais 100, se você depositar 500, você leva mais 500, se você depositar mil, você leva mais mil reais de bônus, não perde essa oportunidade não, meu querido amigo, vale a pena demais na SpatBat. Bom, vamos falar de galo, perdão, está na capa, está na tela, Globo e Flamengo e o galo mega prejudicado, absurdo, preparando oferta para o jogador, em Ronaldo está em desespero, e o gente, recuperamos forte. Bom, senhoras e senhores, primeiro eu quero falar dessa recuperação, opa, maravilhosa que nós tivemos, tá certo, que é do sócio torcedor, e galera, é uma recuperação bruta, viu, é uma recuperação bruta. Galo tinha chegado à oitava posição, tá certo, no quesito sócio torcedor, e aí foi feita uma matéria do Goal sobre os times que mais tem aí sócio torcedor, olha que interessante, vou falar todos rapidamente. 26º, América, o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Goiás, é, Corinthians, isso mesmo? Ah não, é que ó, Corinthians, Atlético, América, Atlético Goianiense, Red Bull e Goiás foram procurados e não optaram em formar, por isso que eles estão em 26º. Aí começa de verdade, Cuiabá, tem 5 mil sócios, 25º, Santa Cruz, 24º, 6 mil, 23º, Juventude, 6.600, Chapecoense, 22º, 6.900, ABC de Natal, 8.159, legal, né? Havaí, 10 mil sócios, Vitória, 13 mil sócios, 19º, Criciúma, 18º, 16 mil sócios, Náutico, 17º, 23 mil sócios, tudo atualizado em março agora, tá, gente? Décimo sexto, Sport, 32 mil sócios, tá, é, Santos, 32 mil sócios, é o décimo quinto, Ceará, 38, olha que legal, velho, Ceará, 38 mil sócios, décimo quarto, Coritiba, 39 mil sócios, décimo terceiro, Botafogo, 39 mil sócios, décimo segundo, Fortaleza, galera, 41 mil sócios, décimo primeiro, sensacional isso. São Paulo, 41 mil sócios, décimo, Bahia, olha que legal, 49 mil sócios, nono, Vasco, 54 mil sócios, oitavo, Fluminense, 57 mil sócios, sétimo, Cruzeiro, 61 mil sócios, Cruzeiro tava na nossa frente, cês lembram? Sexto lugar, quinto lugar, 76 mil sócios internacional, o Galo, né, a gente tava lá em oitavo, chegamos em quarto agora, 84 mil quinhentos e um sócios, aumentamos aí pra 84 mil, Atlético passando pra Libertadores e chegando perto de Arena MRV, nós vamos estourar isso aí, lembrando que a maioria desses sócios é o mais caro, tá? Aí o Grêmio, 85 mil sócios, é pouco, mil sócios a mais, o Grêmio tinha 70 e poucos mil antes do Soares, Flamengo, 100 mil sócios, torcedores, e o Palmeiras é quem mais tem sócio, torcedor, tá com 136 mil sócios, mas bom, recuperamos, legal demais saber que o Atlético tá recuperando e, cara, a diferença com o Palmeiras é gritante, né, mais de 50 mil sócios, né, é quase metade, né, mas o Atlético tem toda a oportunidade de alcançar aí o Palmeiras agora com a inauguração da Arena MRV, vamos ver como é que o Galo vai preparar um novo sócio, torcedor, é isso, vai ter alguma coisa nova, bora pro próximo tema! É, senhoras e senhores, não tem jeito, né, quando a gente fala da desigualdade do futebol brasileiro, quando a gente fala que o futebol brasileiro, ele não se sustenta nas regras atuais, principalmente por conta do fator Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, ganhar 4, 5, 6 vezes mais que as outras equipes, mostra isso. Uma matalha da Itatiaia, escrita pelo Alexandre Simões, o título é assim, ó, Olha pra você ver, só com o pay-per-view, o Flamengo arrecada mais do que a Atlético e o Cruzeiro, somado todas as cotas de TV do clube. Olha pra você ver, só com o pay-per-view, porque o Flamengo recebe. E aí, cara, tá, o Alexandre Simões vem, descreve a matéria inteira e fala o seguinte, ó, na última, só com o pay-per-view, o Flamengo arrecadou 163 milhões em 2022. O Atlético é exemplo de uma situação que passa a ser enfrentado também pelo Cruzeiro, os dois rivais têm inúmeros parelhos no que se refere a dinheiro de televisão. O Galo, seu balancete de 2021, né, colocou 279 milhões, Cruzeiro de 163, mas a comparação com... Aí, peraí, isso aqui tá errado. É que ele fala que lá em 2021, porque a gente ganhou a Brasileira, aquela Copa do Brasil e tal, que vira premiação também, né, direito de transmissão. Mas olha pra você ver, mas com a comparação, 163 milhões do Flamengo recebeu de pay-per-view o valor alvinegro em comparações com as cotas de TV todas, sem a premiação, olha pra você ver, dá 145 milhões. Mas olha pra você ver, então o Flamengo só com pay-per-view pagou 163 e o Galo 145. E, cara, aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo tem mais, cara, não é. Eu, por exemplo, vou te falar, até dois, até antes de virar youtuber, eu não sabia que você tinha que falar que era atleticano pra cair. Então, assim, e outra coisa, cara, mesmo que você tenha mais flamenguistas assinando, óbvio que o Flamengo tem que receber a mais, entendeu? Mas você não pode disparar, porque o Flamengo não joga contra Flamengo A, contra Flamengo B. Ele joga Flamengo e Atlético, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Santos, Flamengo e Criciúma, Flamengo e São Paulo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e América. Então, você tem que ter isso equacionado, não pode ter um disparate absurdo desse jeito. E essa é a briga da Liga Forte. E quem fez isso acontecer foi a doutora Rede Globo, na hora que ela quebrou a mesa do Clube dos Treze, quando o Clube dos Treze, lá em 2010, 2011 e 12, ia fazer um contrato de TV bom e benéfico a todas as equipes do Brasil. Observe que ele continua. Sendo na temporada do clube mais vitrioso do futebol brasileiro, com pouco mais de um ano, o Atlético teve cotas de TV de 135 milhões, quase 30 milhões a menos que o Flamengo faturou apenas com Pay Per View. Então, assim, cara, é um disparate, né? E aí ele continua explicando aqui, ó, no texto revela que o rubro negro é responsável por 21,5% da renda do Pay Per View. Isso representa 79 milhões. Então, assim, cara, não tem jeito, cara. É um disparate, por isso que o futebol brasileiro é tão desigual, por isso que o futebol brasileiro não consegue fazer uma grana realmente boa pra todo mundo e crescer. Por isso que todos os craques vão embora, por isso que a gente não consegue dominar o futebol sul-americano, né? E aí, cada vez o futebol fica pior. Bom, bora pro próximo tema, né, senhoras e senhores? Bora lá! Gente, tem oferta chegando e oferta do Atlético pelo Pedrinho, viu? O que que tá acontecendo, senhoras e senhores? Vamos lá. As informações que chegaram do Tiago Fernandes, eu contei ontem pra vocês, é que o Lille da França fez uma oferta de 20 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk por Pedrinho, mas ela é toda parcelada, dividida em muitos e muitos anos. O Palmeiras nega ter feito a proposta de 10 milhões, mas o empresário confirma, tá? Que essa proposta chegou, sim, o Will Dantas, parece. E, por fim, né, o Atlético não tem interesse nesse momento na compra do Pedrinho. E, segundo o meu amigo Tiago Fernandes, o Atlético prepara uma oferta de prorrogação. Eu já tinha contado pra vocês que era a intenção, a intenção do Atlético fazer essa oferta. Mas, segundo o meu amigo Tiago Fernandes, a oferta já está preparada e será feita. Bom, vamos aos fatos e às explicações, porque igual eu gosto aqui, o qual que é o legal desse canal? Esse canal coloca a notícia e discute com a notícia do torcedor pra discutir nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você quiser. Parem pra pensar comigo. Lá na Europa, está tendo um movimento de todos os jogadores que jogam no futebol ucraniano para rescindirem unilateralmente com o Shakhtar Donetsk, com os times ucranianos, seus contratos pra que eles estejam livres a negociar com quem quiser. Por que o Shakhtar recusaria uma proposta, mesmo que parcelada, de 20 milhões de euros, ou uma de 10 milhões de euros, sendo que a possibilidade de perder esses jogadores é gigantesca? Então, existem essas duas situações que elas são muito drásticas, elas são muito pesadas, elas são muito complicadas à equipe do Shakhtar. Então, senhoras e senhores, eu vou ser bem sincero. O Shakhtar quer faturar algo antes que venha uma lei europeia, uma lei da FIFA, uma regra da FIFA, que permita que esses caras rescindam o contrato. Então, sendo muito sincero, o que é melhor para o Shakhtar, sabe o que é? É fazer um contrato em definitivo com o Atlético, já que o Paulinho não quer ir para o Lille, fazer um contrato em definitivo com o Atlético, onde ele vai deter, tipo, X%, 70% dos direitos federativos e econômicos, e o Atlético fica com 30%, e aí, garante ele aqui no Atlético, garante o direito federativo com o Atlético, na verdade. Ele fica com 70% dos direitos econômicos, garante ao Atlético os direitos federativos, que é quem comanda a carreira, que aí impediria o Paulinho de rescindir um contrato unilateralmente. Eu vou dar a minha opinião para vocês de bastidores que eu tenho, a minha opinião junto com a informação de bastidores que eu tenho, tá? O Pedrinho não fica no galo, né? Essa renovação não vai sair, a não ser que existe um cambalacho muito bem bolado para o Shakhtar não tomar prejuízo. Bom, bora para o próximo tema! Gente, está na hora de falar do Ronaldo, né? Afinal de contas, ele está em desespero. Mas antes de eu falar de você, do Ronaldo, quero falar do Lobo da Bet. Senhoras e senhores, hoje, lá no Lobo da Bet, quem está lá sabe do que eu estou falando. Sabe quantos greens seguidos ele fez? Zero heads, zero. Hoje ele não tomou nenhum head e 20 greens seguidos. Significa o seguinte, se cada aposta você tivesse feito 100 reais em cada aposta, você teria feito 100, 200, 300, 400, 500, mil. Mil reais! Porque se 10 deu 500, 20 dá mil reais. Isso seria seu lucro. Mas claramente não é assim. Você não faz todas as apostas. E lá o Lobo te ensina perfeitamente como é que você vai operar. Como é que funciona essa renda extra maravilhosa do Lobo? Ele manda todas as dicas no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar e colar. Mas você vai falar, eu não sei mexer nesse mercado. Eu tenho que aprender. Lá ele tem todos os cursos te ensinando. E o melhor do Lobo sabe qual que é? Ele te ensina a operar a banca, que é o mais importante. Então não perde tempo, não. Vem no Lobo da Bet, que é sensacional. O link está na descrição do vídeo. E utilizando o meu cupom Alvinegro20, você tem um desconto de 20%. Você vai pagar apenas R$ 79,90. Custa R$ 99,90 por mês. Você vai pagar R$ 79,90. Você vai falar, ah, mas tem uns que pagam aí que fica pra sempre. Cara, não vale a pena. O bom é você pagar por mês, porque o cara está sempre se inovando. Está sempre renovando o trabalho. E esses que só querem pegar seu dinheiro naquele mês e ir embora. Lobo da Bet, o melhor que tem no mercado. Bom, vamos passar então pra falar do Ronaldo. Afinal de contas, o que está acontecendo? Gente, vocês conhecem o Chico Maia? Chico Maia tem um blog, tá? E olha aqui o título. As contas bancárias do Ronaldo penhoradas e o risco de falência da SAFs por causa de dívida trabalhista. E o que ele está contando é o seguinte. Que o Ronaldo, fenômeno, né? Está com contas bloqueadas, tá certo? Aqui contando, né? Que as contas dele estão bloqueadas por vários processos que o Ronaldo tem. Enquanto isso, o Ronaldo enfrenta problemas com a justiça por causa de outras empresas dele e outro tipo de credor, conforme a imprensa vem mostrando desde quinta-feira, né? E ainda fala, a justiça acusa o Ronaldo de desviar patrimônio, tá certo? Então, assim, o Ronaldo está desesperado. Ele não tem dinheiro e por isso ele vai vender o Cruzeiro. Então, assim, cara, isso daqui demonstra o porquê que naquela live que ele fez com os torcedores, e quem não viu a live do Ronaldo tem que ver. Ele humilha, ele descasca, ele dá tapa na cara dos cruzeirenses todos. Chega, você sabe, não sei se você sabe, falou, nós não temos estádio. Se você não sabe, eu peguei uma herança maldita, esse clube estava falido. Eu estou aqui fazendo milagre. Ele fica puto da cara. Se você não viu essa live, você tem que ver. E, meu amigo, é bom demais saber que o Cruzeiro está se ferrando, né? Porque se o Ronaldo não vai bem, o Cruzeiro não vai bem. Bom, vamos esperar e ver as cenas dos próximos capítulos. Mas quem sabe até a safra do Cruzeiro vai pra falência, hein? Ia ser sensacional. Um grande abraço pra você, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!